Tem gente que educa o branco Tem gente que educa qualquer um Porque não tem preconceito Quando se vai pra escola Todos querem aprender Você hoje está no mundo Mas não pediu pra nascer Onde se educa o branco Também se educa o preto Aqui educa qualquer um Porque não tem preconceito Tem gente que educa o branco Tem gente que educa o preto Aqui educa qualquer um Porque não tem preconceito Tem gente que educa o branco Tem gente que educa o preto Aqui educa qualquer um Porque não tem preconceito Tem gente que educa o branco Tem gente que educa o preto Aqui educa qualquer um Porque não tem preconceito Tem gente que educa o branco Tem gente que educa o preto Tem gente que educa o preto Aqui educa qualquer um Porque não tem preconceito Quando se vai pra escola Quando se vai pra escola Todos querem aprender Quando se vai pra escola Você hoje está no mundo Mas não pediu pra nascer Tem gente que educa o branco Tem gente que educa o branco Aqui educa o preto Aqui educa o preto Aqui educa o preto Porque não tem preconceito Tem gente que educa o preto Aqui educa o preto Aqui educa o preto Aqui educa o preto �